Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tamo começando mais um carro vlog pesado Naquele rolezão de noite aqui, que muitos pediram né Pra mim gravar a noite, trazer vídeos a noite Com o polo, pra ver a iluminação e tal E hoje a gente vai fazer um carro vlog aí, escutando algumas músicas que eu mais escuto aqui no meu polo, no meu dia a dia E vamos aí mano, gravando mais um vídeo pesado aí, com vocês Já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho pra fortalecer Isso aí fortalece demais a nossa caminhada aí no Youtube Bateu uma meta de like aí, de 600 likes, será que chega? E vamos colocar as músicas aqui, que eu escuto bastante no meu polo Vamos colocar aqui a playlist aqui E a gente vai colocar aqui algumas músicas que eu mais escuto no meu polo no dia a dia Vamos curtindo esse rolezão brabo, de polão Tô com o xenãozão verde ali ó, vocês podem ver Vamos ligar o de cima aqui O xenão de cima Ele vai esquentando ó, ele vai pegando claridade Então uma das músicas aqui rapaziada, que eu escuto bastante no meu dia a dia É Greg Ferreira, Moleque Sonhador cara Essa música é top hein Essa música é top demais, curto bastante Ela eu uso e escuto no meu dia a dia Quase todo dia eu escuto Greg Ferreira aí no meu dia a dia, no polo Acho muito top as músicas do Greg Então uma que eu escuto muito é Moleque Sonhador, Greg Ferreira Vou colocar uma apelação Muito top, super recomendo Ele é um youtuber pra quem não sabe aí, de Miami E ele grava vídeo com o Tian GTR aí, sofreu um acidente e tal Muito brabo Ele tem uma Lambo também, grava clipe direto Ele soltou uma música brava esse dia aí também Que eu escuto pra caramba Outra dele é Greg Vamos Além Colocar na parte que ele começa aqui Peraí, deixa eu chegar na parte Peraí, mais um pouquinho do clipe Espera passar o clipezinho do começo A gente vai aumentar aqui Essa é braba rapaziada, escuto pra caramba Greg Ferreira, Vamos Além Muito braba Escuto no meu dia a dia bastante Ó Vamos Além Muito top, de verdade Greg Ferreira aí, Vamos Além Eu escuto bastante ela No meu dia a dia também É uma música assim, sempre no solê que eu tô Tô escutando ela Acho muito braba Muito braba de verdade A outra que ele lançou esse dia É o Pai Tá Um O Pai Tá Um Greg Ferreira também Quer ver, ó Vamos colocar aqui o Pai Tá Um Essa aqui, ó Quer ver? Tá da hora, hein rapaziada Vou falar pra vocês Escuto bastante O Pai Tá Um Tipo o Neymar Escuto bastante no meu dia a dia também Greg Ferreira O Pai Tá Um Olha o cara Passou no sinal vermelho ali Você é louco Eu acho muito top Essa música dele Muito braba De verdade Lançou esse dia aí Já tá fazendo sucesso pra caramba Ó Muito braba Essa música aqui Do Greg Pai Tá Um Vou colocar uma pedacinha Aqui dela Muito braba Muito braba Greg Ferreira O Pai Tá Um Escuto bastante no meu polo Rapaziada Eu não vou deixar muito tempo Porque vocês sabem que o YouTube Ele é chato, cara Ele vê que você tem direitos autorais Do seu vídeo Ele tenta banir Do canal Pode ocorrer até Uma O YouTube tirar do seu canal Um tempo aí Então eu fico muito Eu fico muito Alerta nesse bagulho De direitos autorais Pra não dar strike No meu canal Os caras tiram monetização Eles tiram várias coisas aí E é arriscado você perder o vídeo aí Por alguma coisa Direitos autorais Tals Então por isso que eu tô deixando Bem pouco aí as músicas Demorou? Outra que eu escuto bastante aqui É Rolê em São Paulo Greg Ferreira também Vou colocar aqui Rolê em São Paulo Aqui ó Essa Essa é top demais Curto bastante Greg Ferreira Rolê em São Paulo Muito top essa música Escuto bastante também Nos rolêzão que eu dou assim Tô sempre escutando ela também Muito braba Gosto bastante E essa é minha playlist De Greg Ferreira Tem mais aqui rapazela Vou colocar mais aqui Pera aí Deixa eu sair desse movimento aqui Tem outra aqui ó Que é a É a nova que ele lançou Vai tio Vira logo Nossa o tio Isso é louco Dando certo e não entra A outra também A outra também que ele lançou Esse dia Faz o que Uns 3, 4 dias Que ele lançou É Greg Ferreira Blessed Alguma coisa assim Braba demais Define muito a minha vida Assim nas edição De madrugada Ó Vamos Deixa eu começar aqui Braba demais Me define muito essa música aqui Muito top É o que eu vivo As realidades das madrugadas Edição no vídeo Greg Ferreira Blessed Blessed Alguma coisa assim Muito braba Escuto bastante Tô escutando ela muito Greg Ferreira Ela lançou ela Faz uma semana aí E já tá fazendo muito sucesso Nos vídeos Em vários canais Estão postando O intro As visualizações Você escuta nos carros Na rua Muito braba De verdade Curti demais E rapaziada Tem um grave Pesado nela Gravão pesado Pra quem queria Rolê Noturno Com som aí Essa é a minha playlist Que eu escuto bastante O Greg Ferreira Nossa estranha Direto no meu som A outra aqui é Misael E Greg Ferreira Também Ficou muito braba Quer ver? Essa aqui Quer ver? Pera aí Deixa Essa é braba Essa é braba Demais Greg Ferreira E Misael Pedrada Demais Escuto bastante Nos meus rolês De carro vlog Escuto bastante Desde o carro vlog Eu acabo de gravar Os carro vlogs Já começam Já nessas músicas Eu acho muito braba Eu acho muito braba Também escuto nos rolês Também Estou escutando bastante Ela É uma música muito braba Ela não tem É umas músicas Que não fala de gírias Tá ligado? Ela não fala de Ela fala assim De o cara vencer Tá ligado? O cara venceu na vida Os carros que o cara conquistou Mas foi com luta Então por isso Que eu escuto bastante Greg Ferreira no meu carro Porque é um moleque merecedor Que tá sempre numa batalha Correndo atrás dos seus objetivos Conquistando várias coisas Conquistando Lamborghini Conquistando GTR Conquistando o sonho deles Dele a casa Tals Então eu acho muito louco Isso aí, cara De verdade Eu acho muito brabo O cara aí tá correndo Atrás do sonho E conseguindo de pouco em pouco Então Isso é motivação Chega a ser uma motivação Pra mim E pra todos os youtubers Que tá sempre gravando Naquela correria monstra Que quer crescer no canal Então Eu escuto bastante Minha playlist de Greg Ferreira Pesada Eu espero que chegue até ele Esse vídeo aí Pra quem não sabe Esse é do Brasil aqui Bauru SP Tá ligado? E a gente tá nesse sonho também De realizar aí Mais uma etapa da vida De conseguir vencer também No YouTube Tô ralando dia a dia Pra conseguir Então rapaziada Já peço pra vocês Que deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho De notificação Pra receber todos os vídeos novos Compartilhe o máximo Batemos 14 mil inscritos E agora Tamo rumo A 20 mil inscritos E a gente vai bater logo logo Se Deus quiser Tô ralando pra isso E a gente vai chegar Cara Tenho fé em Deus Que a gente vai chegar Pode anotar isso aí Rapaziada Uma outra também Do Greg Ferreira Que ele lançou esses dias atrás Faz um mês mais ou menos É Greg Ferreira La Freestyle Muito brava também A música começa assim Quer ver? Muito brava Pera aí Deixa eu começar Deixa eu começar aqui Ó Começa assim Ficou muito top Essa música Cara Cê é louco Muito brava Demais Cara Coloquei trintão Hoje de álcool Nossa Não deu nem pro cheiro Já tava quase batendo A reserva ali de novo Cê é louco Aí quebra as pernas Cê é louco O combustível Subiu pra caramba também O preço tá absurdo aí Então fica meio difícil Né cara Manter aí O carro Cê é louco Aí vem IPVA Sobe o combustível Licenciamento Um par de coisa Quebra um pouco as pernas Falar pra vocês Então essas algumas músicas Do Greg Ferreira Eu já tinha feito Um vídeo Da minha playlist De Greg Ferreira Há um tempo Só que depois desse tempo Ele lançou Umas três Quatro músicas Então já tô colocando No meu álbum Aqui pra vocês Querer correr atrás É umas músicas bravas demais Nesse sentido De crescimento No sentido De vencer na vida E eu curto bastante elas E muitos vão falar assim Ah mas cê já gravou Esse vídeo aí Do Greg Ferreira Playlist Mas quando eu gravei Essa playlist Era três, quatro músicas Agora já tá com seis Já tá com sete Oito músicas aí Nova Então eu coloquei Aqui na minha nova playlist De Greg Ferreira Que eu escuto No meu dia a dia Bagulho pesado Mano Tá ligado E é isso aí rapaziada Vamos deixar muito like Se inscrevam no canal Ative o sininho de notificação Pra receber todos os vídeos novos E é isso aí mesmo Espero aí que a gente Bata os 20 mil inscritos Logo logo Tô ralando pra isso Acabei de sair do trampo mesmo Já naquela gravação Monstra pesada Então é isso aí Deixa aquele likeão Pra fortalecer Demorou rapaziada Então é isso Greg Ferreira O brabo Acho que tem mais outro aqui Greg Ferreira Guapa Escuto bastante também Ela é assim Tipo estilo gringa Braba demais também Escuto bastante Então é isso aí Deixa aquele likeão Tamo junto É nóis E fui rapaziada Se inscreva Ativa o sininho E compartilha o máximo Tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri